Nós estamos fazendo referência a um dos princípios basilares que devem nortear o ordenamento jurídico penal. Se você puxar aí pela sua memória, se você resgatar as aulas lá da graduação, onde você estava estudando toda a parte de princípios norteadores do direito penal, eu tenho certeza que você vai lembrar do princípio da lesividade ou alteridade, como algumas pessoas preferem. O princípio da lesividade é o princípio que nos diz que o direito penal só tutela as condutas humanas que atinjam ou possam atingir direitos de outrem ou direitos coletivos. O direito penal só vai agir nas condutas humanas que têm a condição de extrapolar o âmbito íntimo, que têm a condição de extrapolar o âmbito pessoal, que têm a condição de gerar dano a uma terceira pessoa de forma específica ou à coletividade de uma forma geral.